Uma das maiores obras de ficção científica de todos os tempos, que inspirou gerações de novos escritores, diretores de cinema e artistas do mundo inteiro, um universo cheio de traições, mas com reflexões que são atuais até os dias de hoje. No Além do Jogo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre essas tramas, intrigas políticas de Duna Imperium. Em Duna Imperium, os jogadores irão se aventurar pelo desértico planeta de Arrax, em busca de poder e vingança. Cada jogador vai representar uma das poderosas casas dos nobres e se envolver em conflitos pelo domínio do planeta. Com um escasso fornecimento de água e enfrentando poderosos vermes gigantes da areia, quem controla o tempero controlará o império. Escrita em 1965 por Frank Herbert, Duna é uma saga de ficção, mas que se difere de muitas outras, porque ela foca no desenvolvimento intelectual da humanidade, em vez de focar no seu poderio tecnológico. Aliás, em Duna, cerca de 10 mil anos antes da história contada no cinema por David Lynch e mais recentemente por Denis Villeneuve, os homens já usufruíram de toda a tecnologia que as máquinas poderiam trazer. Elas controlavam a meteorologia, as viagens espaciais, as colheitas e até mesmo os sistemas financeiros. Foi quando os homens ficaram tão dependentes de sua magnífica tecnologia que deixaram de evoluir intelectualmente. Abandonaram seu pensamento crítico e capacidade de questionar, a ponto em que as máquinas começaram a treinar a humanidade com seus algoritmos. Isso deu início a uma grande evolução e a uma guerra contra as máquinas, chamada de Jirá Butleriano. Foram duas gerações de conflito que acabaram com a repulsa da humanidade às máquinas inteligentes. Desde então, a humanidade evoluiu, dividida em diversos planetas onde diferentes técnicas de aperfeiçoamento mental foram desenvolvidas. Os mentates, por exemplo, com uma fortíssima disciplina mental e o uso de certos psicotrópicos, desenvolveram a capacidade de executar em complexos cálculos, sem uso de computadores ou tecnologia. A guilda espacial, responsável pela expansão, colonização e comercialização por todo o império, desenvolveu durante milênios a capacidade de exisir dobras espaciais e calcular as improváveis rotas espaciais com o uso de uma substância chamada melange. Esse tempero é encontrado em um único planeta, no inóspito e desértico Arrax, ou Duna. Agora, a humanidade é organizada num grandioso império, dividido em nobres casas que governam a galáxia. A Casa Arthritis, com seu líder, o Duque Lito, provavelmente o único líder benevolente desse universo, recebe do imperador Padishah o controle sobre o planeta Arrax, anteriormente controlado pela família Harkonnen, declarados inimigos dos Arthritis. Os Harkonnen são uma das casas mais ricas do Lensrad, e são liderados pelo Barão Vladimir Harkonnen, que busca se livrar da família Arthritis, de uma vez por todas. O comando sobre Arrax não foi bem presente no imperador. Na verdade, ele temia o crescente exército que o Duque Lito estava construindo, um exército leal e poderoso. Então, conspirou com o Barão Harkonnen para que a Casa Arthritis fosse destruída. Mas Lady Jéssica desafia a Irmandade das Bane Gesserit, que planejavam uma aliança entre as linhagens das Casas Arthritis e Harkonnen, ao se negar a gerar uma menina, dando à luz a Paul Arthritis, em nome do seu amor por Duque Lito. Paul encontra em Arrax o seu verdadeiro destino ao confrontar os Fremen, ferozes guerreiros que cavalgam os gigantescos vermes da areia e que o veem como um messias que os guiará em uma guerra santa para a liberdade. Paul se torna Moadib, um líder político e religioso, que une os milhões de Fremen em uma força militar incomparável, vingando sua família e tomando controle sobre Arrax. Mas Paul, embriagado pelo tempero, se torna presciente do seu futuro e fará de tudo para evitar uma nova guerra santa em seu nome. Frank Herbert nos apresentou em Duna reflexões intrigantes sobre o futuro da própria humanidade e os perigos de não questionarmos algumas políticas exploratórias e alguns fanatismos. Uma obra-prima que Duna e Pírio nos trouxeram com maestria para a mesa. Se você curtiu esse vídeo, dê o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos, afinal de contas, o body game deve sempre fluir. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!